Número 9, tá acabando, segura aí. Serviço versus hospitalidade, também na live número 63. Os últimos dois pontos são da live 63, tá? É muito importante que a gente diferencie serviço de hospitalidade. Falei muito sobre hospitalidade nessa live 63, mas entenda isso porque isso vai fazer você ter um alto padrão de atendimento no seu restaurante. Serviço. O que é serviço? Serviço é qual o lado correto de você servir, como você servir um vinho, se você serve a francesa, se você serve a inglesa, é um processo, é uma coisa fria, é um padrãozinho, sabe? É um monólogo, é o seu garçom fazendo aquela coisa, não é um diálogo com o seu cliente. Já a hospitalidade é uma coisa um pouco mais ampla, é um diálogo, é como se o seu funcionário ele tem que estar do lado do seu cliente, ele tá querendo ajudar, ele tá querendo colaborar, ele tá querendo que o seu cliente fique feliz, se sinta bem recebido dentro do seu restaurante. Então, hospitalidade é diferente de serviço. Hospitalidade é como que você faz um cliente se sentir. Como que você faz isso? Veja lá, é a primeira trade, mas em linhas gerais, o seu time tem que se importar de verdade com o seu cliente. Até mudar as regras da sua empresa de vez em quando. fazer um pequeno agradinho aqui, um pequeno mimo, mas lógico, sempre reportar pra você, mas quebrar um pouco essa formalidade pra fazer com que o seu cliente se sinta bem, que ele se sinta feliz dentro do seu restaurante. Então, não basta só, por exemplo, você dar uma cortesia de aniversário pra você fazer com que o seu cliente se sinta especial. Esse tipo de coisa, ele não resolve necessariamente. Isso é um padrão, isso é uma coisa que tá dentro do esperado, das regras da empresa. Mas, o Danny Meyer, ele conta uma história que é o seguinte, uma vez, uma cliente tava no restaurante dele, e eu tava muito em dúvida entre duas sobremesas. Sobremesa A e sobremesa B. E ele falava, meu Deus, não sei qual eu vou escolher, não sei qual eu vou escolher. Perguntava, queria saber de uma, queria saber de uma, não sei, qual você acha melhor. Era uma pessoa com muita dúvida, sabe? E o que o garçom fez? Pegou uma autorização lá, trouxe, ela escolheu eventualmente a sobremesa A e não a B, e ele trouxe as duas, e só cobrou por uma. E a cliente se sentiu muito especial, porque ela falou, pô, o cara se importa comigo, ele se importa realmente com o que eu tô pensando. Ele viu que eu tava na dúvida e quis me agradar. Olha que maravilha aí, olha que beleza. Esse é um jeito do funcionário quebrar as regras, porque ele se importa de verdade com o cliente. Ele realmente quis agradar, e ele pensou fora da caixa. Isso é hospitalidade. É muito difícil de você treinar, só consegue com as pessoas certas, com as pessoas do bem. Mas é necessário que você tenha isso no seu restaurante, pra que você tenha sucesso. Então, você consegue isso como, às vezes perguntando sobre alergias e intolerância, você consegue fazer um prato especial pro cliente, consegue... se adequar ali de uma forma legal. Não sei. Você tentar saber, tentar conversar, tentar entender como que funciona a cabeça do seu cliente, pra que daí você consiga se adequar, que você consiga se adaptar ao que o seu cliente pediu, que ele precisa. Daí você consegue começar a agradar ele e se sentir bem no seu restaurante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.